Olá empreendedores, olá empreendedoras, tudo bem? Finalmente virou lei, a gente tem aqui 14.020 de 2020, a gente tem a lei que trouxe os benefícios emergenciais para o cidadão, para o empregado e que eu vou tratar com você nesse vídeo de uma coisa importante. Primeiro a gente tinha uma medida provisória, a 936, que agora viorei, mas tem acontecido alguns erros nesse recebimento desses benefícios que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. Então é muito importante você ver esse vídeo até o final para que você possa entender todas as dicas que eu vou dar sobre o tema. Olha só, inclusive sobre o contrato de trabalho intermitente, que muita gente acaba perguntando também algumas coisas e eu vou dar uma dica aqui importante para vocês. Então, para você que está chegando agora já se inscreva no canal, a gente ajuda empreendedores em todo o Brasil. Para você que já é da casa, deixa o seu like aí que é muito importante. Bom, vamos lá, eu estou com o computador aqui, a lei, deixa eu só trazer essa câmera um pouquinho para cá, beleza, que aí eu consigo falar com vocês e consigo ver aqui e não ficar tão distante. Olha só, a gente tem aqui no artigo terceiro uma coisa importante, a lei foi criada para quê? Para o pagamento, então o artigo terceiro, são medidas do programa emergencial de manutenção emprego e da renda. Primeiro, inciso primeiro, pagamento do benefício emergencial para preservação do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Uma coisa importante ressaltar para vocês aqui, que nada mudou, a lei só vem regulamentar, que é uma medida provisória que poderia não existir mais no final do prazo, transforma em lei. Agora, o que acontece? Nesse processo aqui, a gente precisa entender o seguinte, quais são os benefícios, quais são as oportunidades que tem para manutenção do emprego? Primeiro, o empregador poderia suspender o contrato de trabalho por 60 dias, ainda pode suspender, ainda é uma medida no estado de calamidade, ainda é uma medida que você pode suspender o contrato de trabalho por 60 dias. Uma outra medida que tinha também, que tem agora nessa lei, que tinha na medida provisória 936, é a redução salarial, ou seja, você poderia reduzir de 25 a 70 o salário e a jornada de trabalho. Na verdade, é a diminuição da jornada, consequentemente, do salário. E o governo pagaria isso. E o governo pagaria não, o governo paga isso, né? E aí o que acontece? Nesse caso, a maioria das pessoas que estão empregadas e que tiveram a suspensão, as pessoas perguntam assim, eu tive a suspensão de 60 dias. Houve uma redução do salário, lógico, porque tem o teto ali do seguro desemprego que a pessoa ia receber, então quem tinha um salário de 5 mil e 6 mil, lógico, saiu realmente no prejuízo financeiro, porque ele precisava, vai diminuir muito a renda mensal. Acontece que a maioria das empresas acabaram pagando essa diferença a título de bônus, né? Pra que completasse o salário dessas pessoas. Então, as pessoas usaram o recurso do governo pra pagar esse salário e aí você vai entender cada salário aí, né? O teto que o governo criou aqui pra esse acordo coletivo, pra esse acordo individual, né? Entre empresa e empregado. Eu vou passar já pra vocês isso daqui. Mas é importante você entender que esse processo de suspensão, ele sim vai causar uma redução salarial porque o empregado, ele não vai receber o que ele receber, ele vai receber o teto ali do seguro desemprego, o cálculo do seguro desemprego, que não é o seguro desemprego. Se você sair da empresa e for demitido, você tem direito ao seguro desemprego. É apenas uma referência ali pro cálculo. E aí o que acontece? E a outra coisa seria, além da suspensão, do contrato, seria a redução, essa redução de jornada. Beleza. O que acontece? O governo ele criou, deixa eu pegar um artigo, deixa eu pegar um artigo 12 aqui pra mostrar pra vocês uma coisa importante. Calma aí. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Achei. Bom, o que que acontece? Pra você poder receber pro empregador poder fazer essa suspensão, né? essa redução, ele tem que seguir alguns critérios. Então, ele precisa primeiro ter um acordo. Então, não é assim. Ah, eu sou empregado, eu aceito um acordo, eu não aceito. Como é que fica essa situação? Eu preciso ter uma clareza em relação a isso. Olha só. O que que o artigo 12 falou nesse tipo de acordo? Falou o seguinte, ó. Se a pessoa, ela tem um salário igual ou inferior a R$ 2.090,00, e a empresa, e a empresa teve uma receita bruta acima de R$ 4.800,00 no ano, esse acordo pode ser feito entre empresa e empregado. Se essa empresa, ela faturou mais de R$ 4.800,00 e esse empregado, ele ganha mais de R$ 2.090,00, precisa do respaldo de um acordo coletivo, ou seja, lá da classe. Se o salário foi inferior ou igual a R$ 3.135,00, e essa empresa, ela tiver uma receita bruta total inferior a R$ 4.800,00, que seria o teto da microempresa, da empresa de pequeno porte, ela poderia fazer esse acordo individual. Se passasse desse R$ 3.135,00, você era obrigado a fazer um acordo coletivo, ou seja, precisa seguir lá um acordo de classe. Uma outra coisa é sobre as pessoas que têm diploma de curso superior. Para essas pessoas que têm curso superior, o acordo, eles seriam duas vezes o teto da previdência social, que é hoje R$ 6.100,00, então nós estamos falando em R$ 12.200,00, mais ou menos. Se a pessoa tiver até esse teto, então está aqui, portadores de diploma do nível superior que perceberam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite do benefício, ou seja, se você recebeu acima de duas vezes esse limite, você também pode fazer um acordo individual, não precisa do acordo de classe. Tirando isso, todos os acordos precisam ser realizados com base no acordo coletivo de classe, então é muito importante isso. E outra coisa que as pessoas falam do trabalho intermitente, tem muita gente que fala assim, que estava no trabalho intermitente, estava recebendo um auxílio emergencial. A pessoa fala assim, pô, eu tenho dois, três contratos aqui intermitentes, eu tenho direito de receber duas, três vezes o auxílio emergencial? Não, está aqui na lei também que você só tem direito a um auxílio emergencial. uma outra coisa, você pode usufruir no máximo os três meses que você tem com base legal para poder fazer a aplicação de todos esses quesitos que a gente tem aqui dentro da lei. Agora, o que acontece? Eu suspendi a pessoa dois meses, então teve a suspensão de contrato que é no máximo 60 dias e a redução no máximo 90. Então eu coloquei essa pessoa na redução de 90 dias. Terminou a redução, o que eu posso fazer? Nada. Eu posso até usar a medida provisória 927, eu posso até dar férias antecipadas, eu posso usar feriado, eu posso fazer banco de horas. Enfim, eu tenho outras ferramentas que eu posso utilizar no lugar, mas eu não posso suspender o contrato de quem eu já dei três meses, por exemplo, de redução. Ou eu não posso dar mais três meses de redução para quem eu já usei 60 dias de suspensão, entendeu? Então é importante você entender isso e qualquer dúvida, fala com o seu contador ou fala com a gente aqui que a gente pode te assessorar também nessa parte para te orientar para a empresa para que você possa estar seguro. Muita gente precisa ter muito cuidado com essa medida provisória 927 porque muitas pessoas estão falando que vai gerar muitos questionamentos judiciais no futuro, muitos processos, porque tem coisas ali inconstitucionais. Então é importante antes de colocar qualquer medida, antes de aplicar qualquer medida, você procurar o teu contador, falar com o teu contador ou procurar a nossa assessoria para poder te ajudar também, tá? O nosso link está na descrição se você quiser ajuda. O link está na descrição, é só você acessar, tem lá um formulário, você vai preencher e o nosso departamento de sucesso ao cliente vai entrar em contato com você e vai solucionar os teus problemas, tá bom? Deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para a gente continuar ajudando na comunicação. Um abraço!